No vídeo de hoje eu vou mostrar o quarto episódio do Shark Revolution E desculpem pelo barulho ali atrás, porque minha sobrinha tá aqui e ela tá meio que chorando pelo bebê Então vamos jogar Pessoal, aconteceu um negócio que meu pai deletou o Shark Eu tive que ir do nível 7 do galha branca até conseguir o tubarão-maco Tem muito braço, então vamos jogar Tivei um tempo pra conseguir chegar no lugar que eu estava no tubarão-maco Daí demorou bastante A raia queria me picar Não, não sei se é picar Dá raia, não É ferroar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos ver se eu consegui Tem um cara ali Nossa, eu explorei a bomba Não, não, não Eu preciso Vamos ver aí, pessoal Refeição aérea Consuma cinco pelicanos voadores Só isso Eu tenho que comer três pelicanos Que estejam voando Deixa eu ver se eu comprei É, eles tem que estar voando Eles tem que estar ali Ai, ali dava, pessoal Como todos os vídeos dessa série Eles vão ter só dez minutos de duração Nossa, que barco estranho Ele fica boiando Cada vez que eu chego perto dele Ele fica boiando Ai, tô com fome Nem percebi Vamos tentar completar Até o final desse vídeo A missão do pelicano A missão do pelicano Ó, fomos pro nível quatro Vamos ver o que a gente liberou aqui Sim, tuboros inimigos Vai ser fácil Tem bastante E aqui A gente liberou Encontra um objeto submerso Acho que aqui perto Tem um Só quando eu peguei o olho Ah, achei Pessoal, completei a missão Tomei um Para o inimigo Falta um Quatro Ó, minha mãe Agora tá falando Não é minha sobrinha Aí consigo pegar a mulher Aí consigo pegar a mulher Deixa eu voltar ali Que é o outro Não Nossa, pessoal Tá dando muito Pegou o ouro Eu vou subir Não sei se eu vi O bicho Ai, morri Eu ia completar Eu acho A missão Ó Quase que completou Quase que foi pro nível cinco Do tubarão marco O tubarão martelo Ele pode comer De novo Então vamos Não De novo Salvar Novo Salvar Esse O tubarão Tem um Outro Que tá O nome é Natalão Vamos ver Quanto O tubarão Já comprou toda a missão Sessenta Falta um Um Ou dois Tubarões Ó Conseguimos Ir pro nível cinco O tubarão tigre pode comer aquele peixe lá inflável, quando ele tá inflado. Tem um tubo pequeno e um tubo pequeno. Tem um tubo pequeno e um tubo pequeno. Os peixes que são de diamante são difíceis de achar. Bem difíceis. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. O tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno e um tubo pequeno. E não deixa que vocês matarem ele. O cara nem percebeu que tinha um tubo pequeno. Ele ficou se espreguiçando. Mas é quando eu morrer, eu encerro o vídeo. Tenha o seu könnte. O que vai ser? O que vai vir? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Apera. E aí E aí E aí E aí que coisa agulhões peixe espada eu chamo de peixe espada não agulhão agulhão ele ficou mordendo você até você não veja se tiver que tocar vídeo você não veja acho que perto tem um tubarão aqui não tinha um tubarão especial aqui de choque já que eu morri eu vou encerrar o vídeo aqui mas vamos ver quanto que já estou no de 6 ah pessoal desculpem por ouvir essa propaganda aqui que eu não dá pra colocar assim pausar ou será que dá pessoal aprendi como pausar é nesse negócio aqui não tinha visto não tinha visto que vorascri nossa vorascri viu diga ao mundo o quanto você do nosso jogo avalia agora não quero ó 78 então pessoal tchau se inscrevam no meu canal apertem o sininho pra receber todas as notificações então tchau 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 tchau